O ex-presidente Michel Temer não prestou depoimento nesta sexta-feira. O político nem chegou a ficar diante dos procuradores porque a defesa informou que ele ficaria em silêncio. José Batista Lima, conhecido como Coronel Lima e apontado como operador do ex-presidente, também ficou em silêncio. O pedido de habeas corpus de Temer, Lima e do ex-ministro Moreira Franco será julgado na próxima quarta-feira pelos desembargadores da primeira turma especializada no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. O único a falar até o momento, aliás, foi o ex-ministro Moreira Franco. Ele disse que ouviu de Temer que o Coronel Lima era a pessoa que ficava à frente da empresa Argeplan. Embora não tivesse expertise e nem pessoal, a empresa foi uma das contratadas para a obra gigante de Angra 3. Começa com você, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, não deve sair hoje, né? O habeas corpus pedido aí pela defesa deve ficar para a semana que vem. Então, temos aí uma perspectiva de que Temer e os demais presos preventivo e temporariamente passem o fim de semana presos, a não ser que as defesas vão a outros tribunais, vão ao STJ ou ao STF afinar a ausência de uma resposta do TRF. Isso já foi feito pela defesa do Lula, pela defesa do Eduardo Cunha em ocasiões anteriores. Então, a gente pode assistir no fim de semana a tentativas de obtenção de habeas corpus em outras cortes que não o TRF. Então, é algo para a gente ficar atento aí. A gente falou bastante sobre o caso aqui, eu acho que não é o caso de voltar a discutir as razões ou não razões para a decretação dessas prisões. Elas estão dadas e agora cabe aos tribunais se manifestarem a respeito da sua legalidade ou não. Eu continuo achando aquilo que disse ontem, que a manifestação do juiz Marcelo Bretas é antes política do que técnica. Ele quis fazer ali uma declaração de princípios para o Lava Jato e enfrentar o Supremo, que na semana passada impôs um revés à operação. Se isso vai ter uma resposta do Supremo, a gente ainda não sabe. Não sabe se o caso vai chegar lá ou será dirimido antes no TRF. Mas está aí diante de uma controvérsia bastante grande jurídica. Foram poucos os juristas que também manifestaram estranhamento com a decisão, com a falta de embasamento, principalmente das circunstâncias para a prisão preventiva e temporária nesse caso. E como que isso deveria ter sido entabulado, que deveria ter chegado primeiro a fazer uma denúncia, tornar réus e depois julgá-los. E aí sim, se condenados e condenados em segunda instância serem presos. Mas a gente ainda vai ver outros desdobramentos do caso. Não deve ser hoje essa decisão. Muito provavelmente. Agora o presidente precisa se alimentar, precisa comer. Porque segundo as reportagens de hoje, ele está recusando a alimentação oferecida lá na Polícia Federal. Fico com você, Carlos Andreasa. Pessoal, está na capa do Estadão, né, online, a notícia de que o Ministério Público Federal vai denunciar Temer, provavelmente na semana que vem, denunciar por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Uma vez apreciada pelo juízo, essa denúncia, se acolhida, transforma, no caso Temer, réu. Eu estou dizendo isso porque é bom bater na diferença fundamental em jogo aqui, e que fundamentou longamente o ótimo programa que a gente fez ontem, apreciando essa questão da prisão. Uma coisa é, no curso da investigação, havendo, em breve ou não, réus, surgir fundamento probatório para uma condenação. E aí, havendo condenação em segunda instância, a prisão. Eu não tenho elementos para contestar a colheita de provas feita pelo Ministério Público. Nem aquilo, obviamente, no futuro que venha a ser reunido, coletado. O ponto é que, e aí é o marco relativo à prisão preventiva. Com o que se reuniu até aqui, e que está exposto na decisão do Marcelo Bretas, do juiz Marcelo Bretas, ontem, não há razões, embora ele tente apresentá-las, não há razões, nenhumazinha sequer, que justifique a prisão preventiva. No texto que decide, que determina a prisão preventiva, acolhendo o requerimento do Ministério Público, não há. Pode ser que haja contra o Coronel Lima. Pode ser que haja contra outros. Duvidoso. Contra o Michel Temer não há, a não ser ilações. Porque há pressupostos para a prisão preventiva. Isso é muito importante, são coisas diferentes, eu insisto. Uma coisa é futura condenação, outra coisa é prisão preventiva. Que riscos objetivos, a ordem pública, a ordem econômica, que ameaça a investigação, que risco para a instrução do processo oferecia Michel Temer neste momento fora do governo, como se encontrava? Esse é o ponto fundamental que eu insisto, nós discutimos aqui ontem, para que não haja confusão. Portanto, a prisão preventiva de Michel Temer é ilegal. Ponto final. Agora o Joel Pinheiro, diga Joel. Que bomba que o Bretas preparou para as instâncias superiores, né? Eu não sei como é que o TRF2 aí votará, se ele está mais alinhado com a Lava Jato, se está mais alinhado aí com o Supremo. Mas o fato é que chegando ao STJ ou ao Supremo, olhando a justificativa para a prisão preventiva que foi dada ali, como o André Aza bem colocou, ilações, é bem provável que eles decidam por tirar, soltar o Temer, né? Acabar com essa prisão preventiva. O que, politicamente falando, é uma bomba para eles, né? Imagina você, que já está sofrendo ataques, no caso do STF, já está sofrendo ataques, já está impopular junto à opinião pública, ter que comprar esta bomba que é soltar Michel Temer, alguém que é visto como representando toda a corrupção da velha política brasileira. E voltando, ser contrário a essa prisão preventiva não tem nada a ver com o mérito, com o julgamento que cada um de nós faz do mérito, das evidências arroladas ali contra o Michel Temer no processo. De fato, são provas ali bastante sérias. Quero ver como é que a defesa vai explicar tudo aquilo, talvez ele seja mesmo condenado e daí sim, neste caso, se condenado em segunda instância, daí sim a gente todos esperamos que cumpra a sua pena ali. Agora, isso não tem nada a ver com olhar para esse pedido de prisão preventiva e ver nele claramente uma jogada política aí do Marcelo Bretas. Primeiro, com a opinião pública e, segundo, jogando uma bomba para as instâncias superiores que vão ter que arcar com um custo político enorme se decidirem fazer a coisa que é juridicamente a correta que seria agora. Quer dizer, olha, não há motivos aqui. Ele listou como a corrupção é um crime grave, de fato, disse que as tecnologias atuais permitem, com um clique, a pessoa movimentar dinheiro e outras coisas. Bom, por esse argumento, todos os criminosos deveriam ter prisão preventiva decretada sempre, dado que todos têm smartphone. Não é um motivo para, especificamente, o Temer entrar nessa. Criou ali algumas ilações muito distantes e um tanto imaginosas, imaginárias, quanto modos pelos quais o Temer e o Coronel Lima poderiam estar usando ali. Não, a justificativa é fraca. Então, o correto a fazer, do ponto de vista jurídico, será realmente liberar o Michel Temer neste caso. Agora, do ponto de vista político e do ponto de vista da opinião pública, quem fizer isso vai pagar um preço aí.